Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou arquiteta e urbanista formada aqui pela PUC em Belo Horizonte e é a minha primeira mostra Casa Cor Minas, primeira de muitas que eu ainda quero fazer com a minha empresa, Diversa Arquitetura. O meu ambiente é a sala de vestir, que é um tema inusitado na Casa Cor e eu quero contar a história do casarão. Para isso eu fiz um ambiente neo-vintage com peças garimpadas em antiquário, apresentei um papel de parede floral que traz esse clima aconchegante é uma sala feminina, sendo assim eu tenho que trazer também a contemporaneidade do feminino que é feita através das telas do Rogério Fernandes, que foram pintadas especialmente para o ambiente. Os espelhos, que a mulher adora o espelho, o tapete, que é a passarela da diva e a releitura da penteadeira, que a penteadeira era muito utilizada e a gente fez uma releitura contemporânea dela. Então a gente apresenta um sofá azul claro, que traz o aconchego, uma poltrona de angelon, que é como se fosse o canto de memória dela. Então é um ambiente feminino, aconchegante e contemporâneo ao mesmo tempo. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode entrar no site da minha empresa, diversaarquitetura.com.br ou no Instagram, diversaarquitetura. Transcrição e Legendas Pedro Negri